Boa tarde, galera. O assunto agora é outro a respeito de pássaro, sim, lógico. Não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal. E quando você assina o canal, aproveite e abelite o sino, que fica em cima na parte esquerda do seu notebook ou computador. Então, aproveite e vai lá e dê uma clicada no sino, porque você habilita ele para receber as novas notificações. Preste atenção, nesse vídeo, nos fatores que eu vou comentar. Porque a maioria dos criadores de pássaros tem grande mania. Todos os pássaros, eu tenho 10 pássaros. Qual é a mania? É juntar todos na mesma sala, no mesmo ambiente. Um prego ali, outro aqui, outro aqui, uma gaiola sobre a outra, mas não tem espaço, você enche de gaiola. A casa sabe que realmente é. Mas a dona da casa quer a decoração da casa, é diferente, não é com gaiola, não. Aí você priva, puxa as gaiolas lá para o fundo. Ou bota na cozinha, bota nas áreas da lavanderia, põe nas áreas do quintal, ou você não bota. Só durante o período que você está por ali. Mas para dormir tem que ser dentro de casa mesmo. E aí você ocupa esse espaço, até mesmo o quarto. Eu tenho visto vídeos de gaiolas em quarto. Eu entendo o ponto de razão, porque nem todas as casas não oferecem o conforto de você botar 10, 20, 30 gaiolas dentro de casa, mas não sei que você tem um local atropiado. Mas eu costumo usar muito a garagem. Então a garagem fica bem melhor, porque quando estamos lá, é para quente, deve ficar sempre na garagem. Pássaro preto, você tem um, você tem três picharros, você tem dois coleirinhas, você tem dois canários na terra, um canário belga, um azulão, ou o que seja outra espécie de pássaro, um corrupião, o que acontece? Você vai estragar o canto do seu pássaro preto, porque ele procura conviver com a sociedade dele, da mesma espécie. O canto dele é esse. Mas quando não tem um parceiro para poder realmente os dois disputar áreas de canto, ou demarcar áreas de canto, terreno, espaço, ou ficar na cantoria e ficar os dois discutindo os cantos dele, ele vai perder o foco de cantar da mesma espécie e começa a aprender o canto do picharro, do campeão, do coleirinha, do canário. O canário da terra, o canto da sabiá, o canto do outro pássaro que você tem, que ele aprende com facilidade. Canário belga, pelo amor de Deus, passo preto canário belga, você desgraçou com o canto do seu pássaro. E aí agora você quer recuperar, para recuperar você vai ter que botar outro. Se o pássaro for novo, de um a cinco, seis anos, você recupera, viu? Mas ele vai ficar sempre no vício de dar um canto dos outros que faz a harmonia da casa, porque os outros vão cantar em alta escala. Se você tiver dois pássaros pretos, que sejam dois machos ou duas fêmeas, os dois não vão sair do foco deles e aprender o canto dos outros. Porque os dois vão ficar territorializando a área de demarcar. Cada um canta no sorreirola, mas mesmo assim eles marcam o espaço. Eles determinam. O canto, então, em sinfonia, um canta com o outro. Aí os picharro chamam lá, cantam lá, a mão de ação chico, a sabiá canta, o corrupião canta, mas não vai mudar a espécie de cantoria dos pássaros pretos, porque eles estão em dois. E se estão em dois, eles têm a sinfonia conectada. Eles vivem realmente no canto deles. É raro, mas pode acontecer que um deles desvia e começa a puxar o canto do picharro. Dá a maior influência. Por que ele aprende primeiro aquele pássaro que mais canta no meio dos dez? É a primeira nota que ele escuta. Porque é que ele bota a observação. Rapaz, por que aquele canário está cantando mais do que o corrupião, o picharro? Ele mesmo pergunta a ele próprio. Não é que o cara tem uma boa sinfonia? Ele vai entrar em contato com ele. E aí ele começa daqui, fio, 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 fio. Daí a pouco ele puxa a nota do canário belga. Aí ele começa se desenvolvendo. O outro não chama. Está só de cabeça baixa, coçando. Tem que ter algum problema. O que você vai fazer? Veja por que o seu pássaro está meio murubundo. Se está na influência da comida. Se a diferença da ração é a alimentação. Falta alguma coisa para ele. Então você tem que descobrir. Ele está com algum problema? Então pegue. Ah, eu não gosto de pegar pássaro. É preconceito seu. Não tem nada a ver. Qualquer pássaro seu, você pega. Se você é um cara que trata dele, ele fica esmarejado. É natural. Mas se você usar o processo, como eu fiz no vídeo aí, faça uma rede. Aproveite dessa rede para você pegar seu pássaro a qualquer hora. Eu vou ver se eu boto ela na gravação. Então faça como eu. Fica calma, preta. O que é que eu fiz? Faça uma rede dessa. Você viu que ela já deu uns pulos na gaiola? Porque ela fica estressada quando vê a rede. Todo pássaro sabe que eu vou pegar. Mas ela já se concentrou porque ela percebeu que eu estou gravando. Ela sabe que eu estou utilizando para isso e não pegar ela. Mas a intenção dela é ficar realmente arisca. Porque sabe que eu vou pegar. Todo pássaro odeia ser pegado, meu amigo. Por que os pássaros odeiam ser pegado? Porque ele não gosta do top seu. Mesmo que seja com carinho. No carinho você fez a coceira da cabeça e na seca. Mas na hora que você abraçou a mão para pegar, ele recua. Quando o pássaro está completamente relaxado, o que vocês chamam de viciado, que ele está acostumado a ser pego por você, mesmo assim tem uma hora que ele recusa. Ele vai dar uma de se esquivar. Essa que é a realidade. Então, todos os pássaros têm que ser pegados para que você examinar se ele está com algum problema. Se está com um tipo de espécie de piojo, coxoneiro, carrapato, ácaro vermelho, ácaro branco, ácaro preto. Qualquer espécie de ácaro que realmente incomoda os pássaros. Possa ser, porque você está em uma comunidade com vários pássaros, acontece que ele pode se sentir ameaçado com aquele tipo de cantos da vida passareada, que estava em 10 pássaros do ambiente, e ele se sente ameaçado em canto. Dois batem a mesma sintonia. Mas o terceiro, que é da mesma espécie, não está batendo a sintonia, ele se sente acovardado, ele começa a ficar meio murrubudo. E aí vocês falam que é machial, é femear, é desse jeito que vocês usam esses termos aí. E isso é questão de estratégia como um pássaro se encontra nessa situação. Você separa, põe ele em outro quarto, ou em uma outra sala, ou no fundo, ou na área de serviço, em um local protegido, para que você não perca pelo presador. Mas, não se esqueça que aquele pássaro que está lá, ele não está cantando, parou de cantar, eu não sei porquê. A mesma assistência que você está dando para os outros, o que você tem ali, você tem que dar para eles também, meu irmão. Ah, banho de sol, troca de cocheira, é um pouco que você põe lá no quintal, numa árvore, e ele começa a se introduzir com os assanhaços, que é o sairar de coqueiro. Eles treinam esses cantos de todas as casas, onde tiver uma árvore, e aí ele começa a fazer a introdução. Daí a pouco o pássaro começa a se estimular. Aí a pouco chega um pica-pau. Pica-pau não, tem as suas rajadas, as suas folhas, mas isso estimula psicologicamente o próprio pássaro, porque ele visualiza, ele entende que ele tinha aquele espaço. E se ele está vendo que aquele espaço está visitando ele, pelo menos está trazendo uma informação a ele. Ele quer realmente compartilhar o seu canto com aqueles que estão visitando. E é nessa hora que ele começa a se desenvolver a cantoria. Você dá uma alimentação saudável, troca de ração alguma coisa, se caso você sentia alguma diferença nesse período, troca sempre de frutas, legumes, verduras, tudo o que se oferece para o seu pássaro. Quanto mais alimentado, melhor, porque o pássaro vai estar saudável. Mas não pense dessa maneira, ele vai ficar gordo e ficar ao beijo. Não, tira esse pensamento, porque o pássaro é gordo, mas você pode exercitar ele. Você ajuda a combater. Você sai com a gaiola, seis horas da manhã, chega ali na praça, tem uma árvore ali, se põe lá no alto, fora o alcance, passa uma viatura por ali, vamos passar na gaiola, aí pode querer investigar. Então, se você já tem o seu pássaro documentado, anilhado e tudo, você precisa de autorização para tirar da sua casa e atravessar a rua para levar a casa de outro. Precisa de uma autorização fornecida pelo próprio banco. Então, para que você não entre nesse tipo de dependência, tem uma árvore na praça, que vai vir para a igreja, sobe lá no gancho, faça um gancho mais alto e deixe a árvore lá cantando, faça a sua rodinha aqui embaixo, conversa com o pessoal, bate um dominó, o pássaro está lá, você está olhando. Toda hora, dê uma olhada. Pode chegar um galeão nessa hora lá e catar e você perder. Fique sempre esperto. E aí o pássaro começa se relaxando e aí ele começa a desenvolver o canto. Meu irmão, não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal e habilitar o sino para receber as novas notificações dos vídeos que são lançados. Muito obrigado. Um abraço, fica com Deus. Um beijo no coração porque estou passando dos 11 minutos.